bom dia pessoal começando mais um vídeo aqui pra vocês mostrar as rosas do deserto como é que tá que eu fiz o reprante junto com vocês olha como ela tá aqui tava chovendo bastante agora parou de chover quem gostar deixa um comentário joinha quem quiser se inscrever no canal seja bem-vindo ou bem-vinda agradeço a todos que tá se inscrevendo no canal deixando comentário e o joinha também desculpa minha voz que eu tô rouca ainda tô com a minha garganta inflamada elas estão muito bonita mas tá sem flor olha as outras duas que eu plantei aqui essa aqui tava apodrecendo daí eu cortei a pontinha ali e passei esmalte mas ela tá bonita olha o caldex dela como é que tá tem mais pra mostrar essas folhinhas amarelas que tá saindo que elas caem né e ela seca e cai tá focando aí parece que vai começar a chover de novo olha pessoal como é que tá aqui é que ontem deu sol daí queimou as folhas eu esqueci ela aqui fora tava batendo bastante sol vou levar vocês ali na outra olha essa daqui como tá bonita que eu plantei junto com essas suculentas vou ter que tirar um pouco da suculenta que tá tomando conta do vaso está muito bonita esse é um vídeo bem curto pra vocês olha como ela tá bem bonita saudável esse negocinho esse negocinho tá parecendo o bebedouro dos passarinhos essa daqui tive que cortar aqui ficou podre tava muito bonito eu deixei aqui ó embaixo do bem nesse lugar aqui eu deixei ó daí foi caindo água pro desceu eu cortei vamos ver se ela brota de novo eu não tenho muita sorte com rosa do deserto não deixa eu vir mais de longe pra mostrar pessoal deixa nos comentários se ela vai brotar de novo isso daqui porque eu não sei eu cortei ali e passei esmalte eu sempre passo canela mas ontem eu passei o esmalte pra ver se dá certo esse passarinho tá 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 então pessoal se vocês gostaram deixa um comentário um joinha quem quiser se inscrever no canal seja bem vindo agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo e deixando um comentário esse vai ser o vídeo de hoje Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser teXô 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 Obrigado.